E aí, gente, beleza? Meu nome é Tamara. Seja bem-vinda de volta ao nosso canal, Casal Gabi e Marcos. Bom, gente, a gente nem sabe que vai ter vinheta de novo, porque a gente quer trocar tanto vídeo. Tudo vai mudar agora no canal, porque vamos começar com o casal por 7 dias. Esse vídeo aqui, a gente estava gravando, vai sendo postado no domingo. E a gente vai falar pra você a uma coisa que teve com a gente e tudo. Primeiro, a gente parou de gravar porque a Gabi e Marcos começou a trabalhar. E porque a gente também não tinha um celular pra... um espaço bom, entendeu? Pra gravar os vídeos. E aí, vai ter celular meio, um belo, pequeno. Nenhum dos dois tava com uma qualidade boa, com um espaço bom. A gente tava assim, a postar, entendeu? Também não era a mesma qualidade, porque eu tive que dar pra agitar. Ah, mas eu não gostava. Era o espaço. Também isso, mas você teve que eu gravar o vídeo e não tava um tempo bom. E o barulho, mesma coisa. Nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar, entendeu? Hoje me arrumei, né? Porque melhor que eu tava no Challenge. Também voltei com o Challenge, porque eu também saí do Instagram por causa do celular, por causa da qualidade. A gente tá me sentindo bem até maquiada. Essa é maquiada de boa, foi o Challenge bem bonito. Mas, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês. Tem toda a mudança que vai crescer no canal. Bom, essa semana vai começar a gravar vídeo de novo por canal. Por causa da gente que a Gabi e Marcos comprou o celular dele. A gente vai e eu vou tentar com você, Gabriel, para gravar o celular pra gravar. Porque o Gabriel não quer gravar com o celular dele, não. O cara vai passar ele roubando e ainda vem roubando e gravando o celular. O que? Gente, vamos falar pra vocês. Gabriel, eu vou falar assim. Gabriel, você comprou o celular. Ah, e quando você comprou, a gente vai começar a gravar. Você falou? Você falou o quê? Eu tinha gravado o outro. O outro esse. O outro esse. O outro esse. O outro. O que é esse? O celular dele novo, entendeu, gente? Melhor. É dele melhor. Ah, o outro. Tá, eu tô falando isso. Qualidade. Oxe, vai me engolir agora? Tu, tá vendo que você fique? Bom. Entendeu, gente? Aí, hoje, a gente vai postar esse vídeo no domingo. Aí a gente vai postar. Aí a gente vai postar esse vídeo aqui no domingo, para mandar vocês no domingo. Eu olhei sempre pra câmera, né? Pra caramba, eu olhei pra câmera. Mas eu não consigo. Então, a gente vai postar a partir de segunda. Amanhã a gente vai sair vídeo. Seis horas. Porque como eu estudo, Gabriel, eu estudo. Aí a gente tem minhas aulas online. Eu estudo, sem você, né? Eu tenho minhas aulas online de tarde, às seis horas. Aí a gente vai postar. Entendeu? Tomara que a gente consiga gravar esses vídeos. Vou postar pra você. Que a gente quer voltar pro YouTube. Eu, principalmente, quero voltar pro YouTube. Eu, principalmente, quero voltar pro Gabriel. A gente não vai voltar mais pro YouTube. Ah, grava aqui vídeo. Não precisa gravar vídeo. Então, eu tive ideia. Entendeu? A gente vai ter... Vou ter que voltar pro YouTube. Aí a gente começou. Vai ter que terminar. Aí já fica aqui. E eu, eu mais, falando pro Gabriel. Porque eu queria voltar mais pro YouTube. Pra ter mudanças melhores com a gente. Tudo. Em relação a tudo. Em relação a tudo mesmo. A gente vai abrir nosso relacionamento. Nosso dinheiro. Prova pra câmera melhor. Prova pra ir lá. De comprar um cenário melhor pra vocês. Mas como a gente não conseguiu nesses quatro, três meses. Mais ou menos. A gente não conseguiu. Mas a gente vai voltar mesmo assim. Entendeu? Com pouca coisa que a gente tem. A gente vai querer voltar aqui pro canal. Deu mais é isso. Entendeu? Vai ter que gravar por sete dias. Se a gente conseguir gravar. Se a gente conseguir gravar. Vai ter que gravar por sete dias. Seis horas. Tá? E se pode conseguir. Conseguir ter sucesso no cartão sete de dias. Vai ser depois. Depois dessa semana. Normal. Vai ser terça e quinta, né? Deixa pra ver o seu vídeo. Para. Terça e quinta. Mais seis horas da noite. Vai devagar. Vai respirar. Os outros não entendem que você tá falando. Não. Porque você fala assim. Aí você fala assim. Não é que você não é que você não é que você não é que você não é que você. Então você pare. Oh, calma. Calma. Respirar não. Aí tá pronto. Oxê. Ah. Entendeu, gente? E é isso. Tá? A gente só vir aqui pra falar pra vocês. A mudança do canal. E o porquê, né? Que a gente deu uma sumida. Por causa disso mesmo. A gente não tá indo. A gente não teve nada. Né? Ele fica querido. Eu tenho nada. Você peste. Mas não. Porque ele, né? Que eu consegui viver sem mim. E você não é que eu consegui viver sem mim. Entendeu, gente? Então é isso. Essas são as nossas mudanças. A gente vai tentar. A gente vai tentar. Apostar a vida por sete dias. Vou trazer. Vamos dar de conversa aí. Em breve. Vai ter um monte de sentar. Entendeu? Esses vídeos. Vai ser com poucos memes. Poucas edições. Por causa do celular novo. Novos. E vai ter tanta coisa. Como ter nos vídeos antigos. Mas tá tentando mudar. Com a qualidade. Com o tempo. Em tudo. Entendeu? Então é isso. A partir de amanhã. Seis horas. A gente vai começar a casar por sete dias. Não se esqueçam. Então. Se você tá vendo esse vídeo aqui. Já se inscreve. Compartilha. Ativa o sininho. E que. E se também não tiver. Desativado o comentário. Não se comenta. Quais 10 vídeos. Que vocês querem ver aqui no canal. Que a gente vai estar lendo. Curtindo. E vamos pensar em fazer os seus vídeos. Se a gente não quiser. Porque a gente não gostou. No seu comentário. Mentira. A gente vai. Porque a gente não deu tempo de fazer. Mas é isso. Então não se esquece gente. Se inscrever. Deixa o like. Compartilhar. E comentar o vídeo. Se inscrever aqui no canal. Tem. Peraí. Aí eu vou perguntar assim. Por que eu não falo? Porque eu não gosto de falar. Quem falar mais é ela. Eu só faço essa aqui. Tá. Barriga. Entendeu? Então é isso. Então até amanhã gente. Não se inscrever. Se inscrever. Se inscrever nesse canal. Não. Se inscrever no canal. Não tô lembrando. Entendeu? Tchau. Entendeu gente? Olha gente. Que envolva barulho. Não é porque o barulho é assim. Não. Sim, sim, sim. Não tem. Então tem de divulgar. Então é isso gente. Tchau. Beijos. E é isso. Até o like.